E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do InfoTelGamer Daniel, foi anunciada a 6.950 XT, 6.750 XT e 6.650 XT. Eu vou deixar aí o gráfico com o desempenho delas aqui nesses shorts e vocês estão vendo aí provavelmente a placa de vídeo aí com essas diferenças de FPS, os preços delas se mantêm no exterior, porém o FPS é um pouco superior. Eu só tô com medo desse PCI 4.0 delas aí, daquele mesmo IPT da 6.400 e da 6.500 que deu bem menos FPS quando você bota num PC mais antigo, né? A galerinha aí que tá comprando uma placa de vídeo dessa geração aí tem que tomar cuidado com isso pra não comprar uma placa top e perder desempenho por uma função melhorada como a RNA 2.0 e RNA 3.0 que limita o uso em computadores mais antigos. Os dados estão aí, vocês veem quem quiser. Valeu! Falou! E tchau, tchau! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho que dá trabalho pra fazer. Falou!